Fortes na música, fortes na interpretação, fortes no nome, os titãs. E a música que a gente aconselha a você adquirir logo, porque as ações sobem a cada dia. Sonífera Ilha, com os titãs. 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 Sozinha, numa ilha Sonho em ferarilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonho em ferarilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonho em ferarilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonho em ferarilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonho em ferarilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sossega minha boca, me enche de luz